Gente, eu vou fazer hoje pra vocês uma salada de sardinha em lata que fica muito, mas muito boa. E é mais uma dica pra vocês terem o que fazer com a sardinha em lata que vem na cesta básica, né? Porque fica lá juntando, juntando no armário. Eu já fiz pra vocês um macarrão com molho de sardinha. Ficou muito bom. Eu vou deixar até o link pra vocês possam ver. E hoje eu vou fazer a salada de sardinha que fica muito, muito boa. E a gente precisa consumir essa sardinha porque ela tem bastante ômega 3, né? Que faz muito bem pra nossa saúde. Sardinha em lata, óleo da sardinha, ovos cozidos, tomate, azeitonas, cebola, vinagre, sal, cebolinha, azeite. Então é assim. Eu abri a lata, tirei a sardinha e limpei. Ela vem com umas escaminhas, eu tirei, eu tirei a espinha do meio e peguei o óleo e reservei aqui. A gente vai usar esse óleo pra temperar a sardinha também. Muito fácil. Eu vou começar pelos tomates. Já vou arrumando ele aqui. Bem tranquilo. Eu faço essa salada sempre, o pessoal aqui em casa adora. Já coloquei o tomate. Aí agora eu vou colocar as sardinhas. É só ir colocando elas arrumadas aqui, ó. No meinho. Agora eu venho com as cebolas. E vou colocando aqui, ó. Por cima dos tomates. Pode colocar menos ou mais cebola, vai do gosto. Quem vai comer essa salada hoje não gosta muito de cebola. Aqui agora eu vou colocar os ovos. Coloquei as azeitonas. Eu coloquei da preta e da verde. Quantidade que vocês acharem também boa. O que mais? Eu vou colocar aqui por cima cebolinha. Olha como fica bom. O verdinho aqui pra dar uma... Minha cebolinha é congelada. Mas fica bom. E agora é a hora daquele óleo que a gente reservou. Da sardinha. Esse óleo. Ele não tem sal. Então eu vou colocar um pouquinho de sal. Só um pouquinho. Vou colocar o vinagre. Mas vocês podem colocar limão também. Aí é só um pouquinho. Aqui eu tô colocando uma colher de sopa de vinagre só. Vou experimentar esse caldo pra ver se ele tá bom de sal. E a outra colher aqui. Vou colocar um pouquinho mais de sal. Vou misturar. E agora eu vou temperar a salada. Só isso. E eu vou pegar e vou colocando as colheradas aqui ó. Do caldo. Por último, pra dar um toque especial, eu gosto muito, vou colocar um pouquinho de azeite. Só um fiozinho ó. Só isso. Olha como fica linda. E fica muito, mas muito boa. E é isso aí. Se inscrevam no canal, curtam o vídeo, compartilhem com os amigos. Beijos e até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí